Que exista um Evair em cada Allan Kardec. Que exista um Marcos em cada Fernando Pras. Que exista um Alfredo em cada Lúcio. Que exista um César Maluco em cada Leandro. Que exista um Dudu em cada Igúria. Que exista um Divino em cada Mago. Que façamos história a cada jogo. Palmeiras, seja sócio torcedor avante.